Olá, boa tarde pra você. A Polícia Federal cumpre mandados na operação Mãos à Obra, que é um desdobramento da Lava Jato no Rio de Janeiro. São investigados, desvios de recursos de obras no município com valores que eram desviados ilegalmente, enviados, aliás, para o exterior. Quem tem os detalhes é a repórter Carolina Chaves. Boa tarde, Carolina. Boa tarde, Erika. Boa tarde a todos. Olha, essa operação é realizada em conjunto com o Ministério Público Federal e é um desdobramento da operação Rio 40 Graus. O esquema envolvia o pagamento de propina e também o desvio de recursos públicos em obras, em contratos de obras da Secretaria de Obras do município do Rio de Janeiro. Segundo as investigações, o esquema tinha a participação de dois ex-secretários municipais, um ex-subsecretário da cidade, além de outros servidores, como fiscais de contrato e também de um doleiro. São cumpridos seis mandados de prisão preventiva, três de prisão temporária e 18 de busca e apreensão no Rio de Janeiro, São Paulo e também em Brasília. Os mandados foram expedidos pela 7ª Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro e cinco pessoas já foram presas. Obrigada, Carolina, pelas informações.